Música Salve galera, Douglas Panetti da Reco Mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar o vídeo aí, comprando o passe né galera Mostrando os benefícios dele e tudo mais Tá bem legal aí, tá? É, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo aí Mas assiste lá, caso se ainda for recente aí né galera Produce, beleza? Hoje a gente vai abrir aqui as modificações Deixa eu sair da base aqui galera A gente vai abrir aí as modificações que ganha ali Não tem os livrinhos, entendeu? Estou juntando um aqui, acho que eu estou com 10 galera Vamos ver se na sorte a gente consegue estar ganhando uma modificação boa aí E de quebra eu vou falar para vocês de um bugzera que ainda funciona tá? Esse daqui galera, eu não achei nenhum bug ainda não tá? Mas se caso eu encontrar, tinha né? Mas se caso eu encontrar, eu venho aí com o botês Eu tenho uma leve suspeita Que eu acho que eu vou deixar um caderninho desse daqui para eu testar depois tá? Beleza? Olha aí galera, abrindo o primeiro arquivo Não, não é boa Beleza? Mira laser, punho de carbono, luneta de abertura Uma modificação maravilhosa do revólver Eu não peguei ela até agora tá? Agora vou ser obrigado a pegar porque ela viu tá? Beleza? Agora vamos abrir mais um arquivo de Projeto Sarus AK-47 Paca! Modificação boa hein? Pelo duplo também bom né galera? Cabo ergonômico Laser Tá vendo ó? As modificações que tá vendo Cabo né galera? Inje forçado De restante Vamos ver se tem alguma modificação rara Vamos ver se tem alguma modificação extremamente rara aí né galera? Beleza? O que eu queria mesmo era a modificação do racha cuca tá? Esse aqui também é bom né? Mas eu já tenho Abri mais um aí galera Ó racha cuca Apareceu uma ali ó Só modificação Cabeça leve Finalmente cara! Pelo menos valeu a pena aí Essas modificações que eu consegui ela Eu tinha falta de confiança galera Eu ia conseguir essa modificação aqui Vou fazer até um vídeozera Mostrando ela em ação tá? Beleza? Já tem no canal mas vou autorizar Se você procurar aí já tem no canal tá? Carregador grande tá? Punho de caça tá galera? Carregador aumentado tá? Vamos abrir mais um aí Cadê? Olha lá Shotgun Telha leve tá galera? Telha leve Não é boa não né? Telha leve Não é boa É Boa assim Olha aí É grua tá? Outro revólver melhorado né galera? Tá não Agora já era tá? É... A que eu queria mesmo era a cabeça leve da Shotgun Silenciador longo Tá eu não tinha essa modificação ainda Agora eu tenho né galera? Faca boa também tá? Vamos abrir a última aí Eu vou deixar uma ali pra testar um... Esse bug que eu tô falando E luneta x5 tá galera? E restante aí Essas foram as modificações né galera? Olha aí ó Luneta x5 Olha as 5 modificações dela Lâmina Olha o tanto de modificação repetida hein galera? Beleza? Olha aí ó Silenciador longo Entre outras coisas aí ó Evolver melhorado né? Vou tirar isso aqui tudo da telha leve Vou tirar tudo isso aqui da... Da mensagem Será que dá uma modificação grande? E vou... Vou trocar né mano? Eu falo... Essas modificações sujas do Rari Flash Eu vou ficar batucando com elas tá? Beleza? As que eu não tenho né galera? Vou usar né? Mas infelizmente aí é ruim né? É uma modificação do Rari Flash Quanto mais você modifica mais ruim ele fica parece né galera? Vamos ver aí ó Modificação aqui ó Tá Aquele que tem da Shopping Tá com uma Shopping aqui né galera? Olha aí ó Vou colocar aí Tá? O Rachakuca ficou lá né? Eu tenho uma marreta Eu nem fiz ela Eu tô precisando do cabo Cabo tá punho de carbono Perfeito tá? Então tava faltando só a cabeça leve agora A gente conseguiu aí Pegar ó O silenciador que a gente ganhou agora né galera? Essa que a gente tem ó Beleza? Ó Munição grande Ficando pesado Celha leve Pira laser Tá bom? Beleza? É... E é isso Agora eu vou tá... Olha o que fez ver aí Eu vou ficando por aqui Eu só queria gravar esse vídeo aqui mesmo pra vocês né galera? Mostrar aí pra ver se a gente tem a sorte de pegar alguma modificação legal Ah veio tá galera? Vamos ver uma modificação legal aí sim tá? Tava precisando da cabeça leve e ela apareceu Agora eu vou ver aqui o que é bom e o que não é Que eu uso ou não uso né? Beleza? Eu vou dizer isso aqui é o que eu uso ou não uso E vou dispensar algumas coisas lá no especialista do bunker né galera? Tá? Pra gente trocar ali modificações repetidas por novas modificações repetidas tá galera? Beleza? E falando sobre isso Olha eu já tava esquecendo já no final do vídeo né galera? Tem bug dele aqui ó Pra você fazer nesse arquivo Ó nesse aqui também dá tá? Nesses arquivos aqui ó Tá? Mano eu tenho um monte de gente que vai tá no vídeo Vai tá nos grupos Não falou do bug Não falou... Galera teve um bug que eu falei lá É... Eu expliquei na metade Cara o que teve de gente que não falou que eu não conseguia fazer Eu passei a dica na metade do vídeo que eu tava falando explicando ali Eu falei ó Se caso não estiver mudando É... Você faz isso Você faz isso daqui Nossa cara Era o... Rapaz eu fiquei até triste Assim quando eu vi tanta gente que não assiste os vídeos Às vezes só pega o título O... O... A... O título A thumbnail né galera? E já faz um comentário em cima Por exemplo o que eu fiz dos mantimentos Eu não dei minha atenção tá galera O cara... Nossa ficou sabendo disso O cara nem assistiu No próximo vídeo eu falei mano Ó... É assim que funciona Mas agora eu tô gravando um vídeo aí Aí continuou lá Querendo me marcando Não sei o que Rapaz Eu vou dar... Se eu for dar atenção pra esse tipo de comentário Eu não gravo vídeo no YouTube né galera Beleza O tanto de vídeo repetido que eu faço Né galera O tanto de coisa repetida que eu faço aí Atualizo Eu vou dar atenção pra... Pra você mano Se você estiver assistindo aí Não Por favor né Me ajuda aí Beleza E o... O bug zero aí você entra nos grupos Tá galera É... Grupo do WhatsApp Grupo do Telegram Beleza Né Grupo do Discord Grupo do Facebook Tá bom Dá pra você mudar e escolher as modificações aqui ó No... No... No especialista também Que ele dropa Esse daqui né galera Projeto Coloca um projeto de arma lá É... E ele dropa Outro projeto aleatório pra você Tá galera Aí você pode estar jogando Essas modificações repetidas aqui Que não vai servir pra nada lá Você pega o arquivo pronto Né O... Esse projeto aqui E nele você consegue estar mudando Né Que galera Então é assim que funciona aí Tá bom Então obrigado Obrigado pela presença aí mano Tá Se você assistiu até aqui Cara Você é demais Tá Cara Se você assistiu até aqui Você é demais Porque É... Oitenta Oitenta e nove por cento aí Não tô zoando Tá que galera Mas muita gente aí Cara Nem chega na metade do vídeo Tá galera Beleza Só quem gosta mesmo Tá Beleza Tamo junto aí pelo apoio Grande abraço E fui Canta Pau 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 Tchau, tchau.